Negócios agora, fim das restrições impostas pela pandemia no Brasil, aumentou o movimento nos bares e elevou o faturamento da Ambev no primeiro trimestre. Acompanhe o boletim de Bruno Meier. A volta aos bares impulsionou a venda e os lucros da gigante de bebidas Ambev. A dona das marcas Brama, Skol, Boêmia, Antártica e Original apresentou um lucro de 3 bilhões e 500 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano. O resultado foi 29% a mais do que o registrado no mesmo período do ano passado. E quais os motivos para isso? Ora, o brasileiro tomou mais cerveja no início do ano. A divisão brasileira da bebida aumentou a receita em 11,3% para mais de 7 bilhões de reais, em parte puxada pelo aumento de preços realizados no trimestre anterior. Houve também uma alta de vendas de bebidas não alcoólicas, como as marcas Gatorade, H2O e bebidas energéticas, com crescimento de volume em torno de 16,9%. O Zé Delivery, um aplicativo comprado pela Ambev e que entrega cervejas e bebidas geladas para o consumidor final, atendeu 16 milhões de pedidos em apenas três meses no Brasil, o que significa uma alta de 15% no período. Mas nem tudo são flores no caminho da gigante Ambev. A inflação é uma ameaça para os próximos meses. Segundo o balanço apresentado, a empresa já reduziu o bônus da diretoria para tentar compensar o aumento nas despesas. A Ambev, há poucas semanas, anunciou que vai mudar um pouco o foco e apostar no varejo digital. Ela quer ser uma plataforma que vai além da venda de cerveja ou refrigerante e passar por alimentos e até mesmo serviços como crédito e geração de energia. O presidente da Ambev, Jean Gereissat, disse inclusive que falar que a Ambev é uma companhia de bebidas já não representa mais inteiramente a companhia. Mudanças estão por vir, mas uma coisa é certa. O brasileiro, como mostram os números, ainda é fã e muito consumidor de uma cerveja gelada. A gente volta daqui a pouco com novas notícias de negócios no Jornal da Manhã.